Se eu não chorei E eu te abençoar E eu te abençoar E eu te abençoar Eu te abençoar Não se enfaia a ilai Me que tavem por lei que nem rei Que nunca vi a ti Ei, estaline Ei, estaline Be worried through the moon E com os bendice de uma ideia Com isso vai E virou a rara de glória Com o que nunca é muito lente E agora tem tudo over a Deus Com o que não está Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E tamo turo fermo e aí, tamo Eu é tia, não é que nunca não Minhas morais, não é um pedido sem mim E eu are you My history E está ali, me guarda e trolo lá, e gostei de mim, se me huma, e de novo, por mim, desculpa, Que não é o Cristo A rarra-te com Deus O que vem do papo lente O que vem do novo é Deus Mais está ali Está ali E o aritrulo no mundo E costumí-se de uma ideia Corpo e desculpa E o arraba de longe Por todo o vento é o moleque Oul, 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 oul meu, ex-dителей Ei, 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 ei Espiauari Legenda Adriana Zanotto